Na manhã de hoje, um motoqueiro morreu atropelado por um ônibus articulado depois de colidir com outro carro na Alameda Cosme Ferreira, na Zona Leste. De acordo com a polícia, a vítima se desequilibrou e a moto bateu na traseira do carro. O motociclista caiu e teve o corpo esmagado pelo coletivo. Um grande congestionamento se formou na área. O motorista do carro fugiu do local, mas já foi identificado pelo Manaus Trans. As eleições deste ano vão ter um plano de segurança reforçado. Isso porque o número de eleitores aumentou. Além das ruas, o objetivo é evitar a invasão de hackers no sistema de votação biométrica. Este ano, o plano de segurança no dia da votação vai ser intensificado em todo o estado. Os motivos são as mudanças nas regras eleitorais e o número de eleitores, que cresceu quase 5%. Manaus, Parintins, Itacoatiara e Coari são os maiores colégios eleitorais. Toda a modificação que teve na legislação eleitoral, ela vai ser coibida por todos os três juízes da capital. Uma das prioridades é evitar a invasão de hackers no sistema do voto biométrico. A partir do Centro Integrado de Comando e Controle, que por sua vez possui um leque de ferramentas, tanto de tecnologia, quanto de ambiente, e de outros ativos, como é o caso do Centro Integrado de Comando e Controle móvel, que vai poder o monitoramento por câmeras. Também estarão sendo efetivadas ações para que haja o combate a hackers ou o impedimento de invasão do sistema. 1.500 locais de votação em todo o Estado vão ser monitorados pelos efetivos das Polícias Civil e Militar, Forças Armadas e servidores do Tribunal Regional Eleitoral. Apenas a PM divulgou a quantidade de homens envolvidos, 850 policiais só aqui na capital e 900 no interior. Essa é uma ação integrada com as Forças Armadas que deu certo em 2014. Nós vamos ocupar 207 locais de votação e as Forças Armadas 231 locais de votação. Em Parintins, as urnas já estão preparadas para o dia da eleição. Hoje os mesários passaram por treinamento. O trabalho de carga das 222 urnas que serão utilizadas na 4ª Zona Eleitoral em Parintins será concluído na sexta-feira, 23. O trabalho está sendo coordenado por técnicos do Tribunal Regional Eleitoral que vieram de Manaus. O que nada mais é do que você preparar essa urna para a sessão, para acolher os votos do eleitor. Ali são inseridas através de mídias eletrônicas, tanto a listagem dos eleitores que votam naquela sessão, quanto os candidatos a prefeito, vice-prefeito e os vereadores. Sendo assim, as urnas após a carga, ela está apta para o dia do pleito. O juiz da 4ª Zona Eleitoral, Fábio César Olito de Souza, está convidando os partidos políticos, os candidatos e a sociedade civil como um todo para que possa acompanhar o trabalho dos técnicos do TRE aqui no cartório eleitoral em relação às urnas que serão utilizadas na eleição de outubro próximo. Enquanto isso, diariamente, pela parte da manhã e da tarde, estão acontecendo treinamentos para as pessoas que vão trabalhar na eleição como mesário. Esta professora diz que é importante colaborar com a justiça eleitoral. Para mim é importante porque é um ato de exercer a minha cidadania, colaborar com a justiça eleitoral e faz parte. É, e hoje os candidatos a prefeito aqui de Manaus participam de um debate promovido pela Arquidiocese e também pela OAB lá no Colégio Dom Bosco. Nós vamos para o centro da cidade ao vivo conversar com o repórter Bruno Fonseca. Boa noite para você, Bruno. Muito boa noite, Marcela. Boa noite a você que nos assiste. Pois é, hoje mais um debate entre os candidatos à prefeitura de Manaus está sendo realizado hoje pela OAB e pela Arquidiocese de Manaus. Os nove candidatos foram convidados a participar desse debate, diferente dos debates televisivos, que apenas sete podem participar devido às representações na Câmara dos Deputados. Vários temas serão discutidos aqui hoje entre os novos candidatos. Quem será o mediador deste debate é o presidente Carlos Santiago, presidente do Comitê e Ética da OAB Amazonas. Doutor, seja bem-vindo ao Jornal em Tempo. Então, um dos temas será movimentos sociais e comunidades católicas. Seja bem-vindo. Olha, primeiramente, boa noite a você da TV em Tempo e dizer que nós estamos muito felizes, nós da OAB e da CNBB, com mais esse debate. Convidamos todos os candidatos. Vamos discutir temas, por exemplo, como saneamento básico, educação, saúde, a questão do menor, a questão da transparência dos recursos públicos, como orçamento público, moradia. São temas que a comunidade católica e a Ordem dos Advogados do Brasil escolheram como temas prioritários para um debate com os candidatos. O debate é livre, é aberto, as pessoas da plateia vão fazer perguntas. Não será um debate dos candidatos entre eles, mas será um debate deles com a sociedade, que eu acho que é o que fortalece, o que consolida as propostas para a cidade de Manaus. Uma hora e meia de debate, onde as pessoas também vão poder participar. E, no fim do debate, vai ser entregue uma carta aos candidatos de um compromisso. Qual é o conteúdo dessa carta? Olha, o conteúdo dessa carta tem tudo a ver com o que for debatido aqui, o que está sendo debatido aqui nesse momento. Ou seja, tem que ter um compromisso claro na área de educação, os candidatos terão que assinar esse compromisso, terão que assinar um compromisso claro com relação ao saneamento básico, com relação à saúde. E mais do que isso, com relação à política habitacional e os temas que vão ser parte desse debate. Então, os candidatos não só falarão, mas também vão se comprometer com a comunidade católica, com os advogados, com relação a esses compromissos. Tá certo, então. Muito obrigado, doutor Carlos Santiago, ele que é presidente do Comitê de Ética da OAB Amazonas. Lembrando que, no dia 2 de outubro, o jornalismo da TV em Tempo fará a cobertura completa das eleições de 2016. Marcela, eu volto com você no estúdio. Obrigada, esse foi o Bruno Fonseca ao vivo lá do centro da capital. Confira agora a agenda dos candidatos a prefeito de Manaus para essa quarta-feira. Arthur Neto, do PSDB, à tarde faz caminhada no Rio Piorini, à noite reunião na Zona Leste. Henrique Oliveira, do Solidariedade, faz panfletagem pela manhã no São Francisco e à tarde no Santo Agostinho. Issa Abraão, do PDT, pela manhã e à tarde tem compromisso com a base aliada e à noite reunião no Nossa Senhora das Graças. José Ricardo, do PT, na parte da manhã, faz panfletagem na Avenida André Araújo. À tarde tem caminhada no Zumbi e à noite se reúne com comunitários da Cidade Nova. Luiz Castro, da Rede, faz pela manhã bandeiraço no Bolevar. À tarde grava programa eleitoral e à noite se encontra com lideranças comunitárias. Marcelo Ramos, do PR, à tarde faz caminhada no Riacho Doce 1 e à noite tem reunião no São José 4. O professor Marcos Queiroz, do PSOL, pela manhã participa de caravana da Democracia em bairros da Zona Norte. À tarde é a vez da Zona Leste e à noite faz panfletagem na Djalma Batista. Serafim Correia, do PSB, à tarde grava programa eleitoral e à noite tem reunião com lideranças comunitárias na Compensa. Silas, Câmara, do PDT, pela manhã grava programa eleitoral. À tarde faz caminhada e à noite se reúne com lideranças comunitárias. E este ano a Justiça Eleitoral tem tido mais trabalho nas eleições municipais e que as denúncias e processos contra os candidatos aumentaram. Só impugnações que são pedidos de cancelamento de registro de candidatura chegam a 300 no interior do Estado. Com as modificações, o cenário das prestações de contas e das fiscalizações de irregularidades no Estado está diferente em relação às últimas eleições. De acordo com o TRE, 504 processos estão em andamento na Justiça nas eleições de 2016 aqui no Amazonas. Desses, 313 são de impugnações de candidatos à Prefeitura no interior, que têm suas contas reprovadas pelos tribunais de contas do Estado e da União. Além de casos em que também respondem por crimes na Justiça. A maior dificuldade que nós da Justiça Eleitoral estamos tendo é para atender a mudança da lei. Porque antigamente nós fazíamos eleição em três meses e agora nós estamos tendo que fazer o mesmo trabalho em 45 dias. E de tudo isso, a maior dificuldade mesmo está sendo o registro de candidaturas. Na prestação de contas, a greve bancária afeta diretamente os candidatos. É que este ano, apenas pessoas físicas podem fazer doações aos partidos. E somente de duas maneiras, na boca do caixa ou por transferências eletrônicas. A maior dificuldade agora, nesse momento, é a greve dos bancos. A gente sabe que os bancos já estão em greve. Há algum tempo havia previsão de retorno essa semana. Não houve, a gente não tem uma nova notícia. Quanto a isso, isso está prejudicando principalmente os pagamentos, os pagamentos dos compromissos financeiros assumidos pelos candidatos e pelos partidos. E também os depósitos de recursos dos doadores. Em relação a casos de representações, o número de ocorrências aumentou na internet em 2016. Até o momento, são 191 processos. Nas últimas eleições municipais, em 2012, esse problema era enfrentado com as propagandas de rua. A propaganda se desenrola muito nas redes sociais, né? Então, as disputas, as contendas, os embates políticos estão se desenvolvendo na internet, né? As redes sociais ocuparam esse espaço, né? E a propaganda de rádio e TV, que não deixa de ser uma propaganda sempre em evidência. Já as fiscalizações são diárias. Fiscais do TRE estão nas ruas da capital, além de um aplicativo para celular, que possibilita aos eleitores a fazer denúncias. Aqui, na fiscalização externa, nós possuímos 20 servidores e contamos também com apoio de órgãos parceiros, como a Manaus Trans, a Polícia Militar, a Semusp, então, a SEMAS. Essa equipe se torna grande. Nós realizamos blitz diariamente em Manaus. O primeiro turno das eleições vai ser no dia 2 de outubro. Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal em Tempo. Tem também o nosso número do WhatsApp para você mandar aí o seu WhatsApp e sugerir matérias para a gente. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã, 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho